E aí galera, beleza? Eu sou Arthur Lírio do Oliveira com mais um vídeo aqui do canal Com Gwen Ice Queen, com mais um mod aqui de Gwen Chapter 2 Então vamos dar um play aqui no jogo, vamos jogar no modo easy, vamos jogar com os dois né Então vamos lá né galera, que eu tô super animado pra ver esse modo Eu quero ver a cara da Gwen, a cara do Gwen de pá né O Gwen de pá é o Baldi, a Gwen é o Ice Queen Então já explode o dedo no like Dia 1 galera Uou Que massa cara Que massa Então Dia 1 Dia 1 galera Vamos ver o velho Como será que é o velho? Nossa Olha como que é o velho velho Olha como que é o velho Caraca que massa Que massa cara Tem que tomar cuidado Caraca Caraca, onde foi parar o velho? Onde foi parar o velho? Ferrou Ai Ai Corre meu Corre Se ele me viu Se ele me viu Esse modo é hardcore Galera Galera Voltei Caraca Caraca É sério isso É sério isso galera 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 tinha bugado aqui o Mobisa Então eu acabei morrendo Pela Gwen Mas então dia 2 Eu não acabei mostrando a Gwen Porque eu não consegui ligar né Então depois que eu morri pela Gwen Que eu consegui ligar esse negócio Meu Deus Caraca 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 Meu Gwang Pa Vai eu estar ali Ele está subindo Calma Deixa eu fazer um barulho aqui Vamos ver quem vai descer Vamos ficar atentos A Gwen Galera A Gwen E o Mank Pa Meu Deus Meu Deus Meu céu Olha 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 que coisa feia Cara Olha que coisa feia A Gwen E o Gwen E o Mank Pa Ai Ai Que merda Se a Gwen me ver É sério isso É sério isso É sério isso Caraca Cara Eu se escondi aqui Como que a veia Como que a veia Não me viu Ótimo Caraca Até a armadilha mudou Nossa Que massa Os velho Os velhos vão subir Caraca Ai Ai Meu Deus Dá uma olhada aqui nele Ah não tem como Galera Agora eu vou jogar aqui no modo pratique Pra gente poder conhecer o lado de cima Então depois eu volto Galera Agora vamos jogar aqui no modo No modo pratique Como que eu falei pra vocês Mas Eu tô pensando Será que o polvo da Gwen Tá com skin também Hum Vamos ver né galera Aproveitando né Vamos ver Se ele tem skin Então Bora lá galera Bora ver Então né Vamos lá Agora que a Gwen E o Gwen de Pano Tá aqui A gente pode vir A vontade Que a gente já viu A skin dos dois Ah O polvo Tá sem skin Mas olha Mudou a skin da água Mudou a skin da caixa Até o barco mudou Nossa velho Que massa Que massa Que fofo Galera Voltamos Meu Deus Vamos vir aqui agora Vamos lá Lembra Que a gente pode subir Agora a vontade Não tem o rádio Porque eu estou na versão antiga Uou Que massa Cara Que massa Olha isso velho Aqui Não dá pra olhar Mas dá pra olhar Aqui ó Nossa meu Tem uma mão aqui Essa mão é de alguém né Pode ser da Gwen Ou do Gwen de Passa Ou da gente Olha É idêntico a mão Até pouquinho Caraca Olha galera Até a cor do Inter mudou Caraca meu Que mod Insano Insano Cara Insano mesmo Então né galera Tá muito legal Trazer esse mod Aqui de Gwen Pra vocês né Tomara que vocês gostem Gostem desse vídeo Né Olha Botaram ventilador aqui também Nesse mod Que legal Cara Que legal Deu nota 10 Para os desenvolvedores Que criaram Esse mod Então galera Palmas 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 Vamos vir aqui Nada Aqui Vamos ver Nada Aqui ó Pra ter certeza É só vocês olharem aqui Algum item Caiu aqui Algum item Eu quero ver a parte Daquela porta Da secundária Aqui Sei lá Não sei nem falar o nome Até Até isso mudou Não Eu nem percebi Que isso aqui também Tinha mudado Caraca Aqui dentro Também mudou Velho Meu Deus Que massa Esse mod Que massa Meu Deus Massa de pizza Esse mod Meu Deus Galera Que massa É baldes Acertou tudo Mas então Galera Esse foi o final Do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Mas então Galera Tchau E fui